Oi gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais uma apresentação especial e hoje eu quero trazer para vocês o modelo 7.5 SE no chassi Iveco. Essa é a planta I18 e para você que busca um motorhome de tamanho intermediário com um chassi robusto para você pegar a estrada da melhor maneira possível, essa é uma opção super legal que a gente pode trazer para vocês por aqui. Vamos começar falando sobre a parte externa desse motorhome, que tem essas características que unem a robustez de um chassi Iveco com também o tamanho médio que um 7.5 SE traz para quem gosta de viver a vida na estrada. Com isso a gente tem algumas características aqui que são legais de mostrar, que são comuns a diversos motorhomes que a gente tem por aqui, mas a gente vai trazer para vocês também mais uma vez. Nós temos a cozinha externa do motorhome, que está aqui, então você consegue utilizar ela e prender essa cozinha externa com a própria tampa que abre a porta do motorhome. Olha só, está aí, fixa a cozinha externa, você tem esse conjunto que tem o fogão de três bocas aqui e também a pia aqui ao lado, certo? Pode aproveitar da melhor forma a vida por aqui. Você consegue também abrir o todo que está aqui, a gente vai colocar algumas imagens também dele abrindo. Aqui a gente tem a TV externa também, que fica super bem acondicionada nesse espaço. Eu quero destacar também algumas outras coisas para vocês que são bem importantes sobre esse modelo. Você pode assistir TV tranquilamente enquanto você está cozinhando, tem esse suporte articulado que você consegue virar melhor aqui, caso esteja aqui cozinhando, utilizando esse espaço. Você pode assistir TV, é bem legal para você que quer aproveitar a área externa do motorhome da melhor forma possível. Outra coisa que você pode perguntar para a gente é o seguinte, não tem possibilidade de molhar esses itens que ficam na área externa do motorhome? E aí eu vou mostrar para vocês esse sistema que a gente já trouxe algumas vezes, que é a emenda única. Nós temos uma borracha com emenda única aqui e também os cantos arredondados nessa abertura. Com isso você tem um fechamento mais seguro em duas etapas aqui, você ainda consegue depois fechar com a chave e travar essa parte aqui. Com isso você não vai ter nenhuma infiltração de água, poeira, nada disso, porque todos esses itens ficam super bem acondicionados na parte externa do motorhome. Outro item importante para a gente mostrar na área externa do motorhome é a questão dos bagageiros, que são super espaçosos. A gente vai mostrar ele dos dois lados para vocês terem a noção exata de quanto espaço ele tem. A gente tem vários itens aqui dentro já acondicionados, mas só para vocês terem uma ideia de como ele tem esse espaço e também tem a lava e seca ali disponível para você poder utilizar. Vou mostrar para vocês lá do outro lado como é que funciona o nosso bagageiro. Aqui você tem toda essa parte de bagageiro para poder aproveitar no seu motorhome. Outra coisa que eu queria chamar a atenção daqui da área externa do motorhome é a parte de adesivagem. A gente está com essa nova adesivagem do motorhome em 2020, com várias características, o logotipo da Santo Inácio. Também você pode escolher as cores desse adesivo, a gente tem uma cartela de cores aqui. Vou mostrar aqui atrás para vocês também. A gente tem algumas novidades, como esse degradê aqui em cima e também aqui na parte de baixo, que dão um dinamismo e uma beleza ainda maior para o seu motorhome em Santo Inácio, para você que quer aproveitar a vida com muito estilo também. Essa parte aberta aqui é o slide-out do nosso motorhome, que expande a sala em 60 centímetros. A gente vai ver dentro do motorhome como é que funciona essa parte. A gente vai entrar agora na Casa Sobre Rodas para ver todas as características, mas eu quero começar falando sobre a escada elétrica. A gente está com ela no formato automático, então toda vez que a gente abre a porta, esse degrau aqui vai se expor para a gente poder utilizar da melhor forma possível. Caso você esteja no camping, você também tem a opção de deixar essa escada fixa, ou seja, sempre exposta. Mas, quando você estiver viajando, é legal deixar no modo automático, porque aí se você parar em algum local, ela vai se expor. E quando você fechar a porta e seguir viagem, ela vai se recolher para você ter toda a tranquilidade e segurança nesse item também do seu motorhome. Vamos lá? Muito bem, esse aqui é o motorhome 7.5SI no chassi Iveco, planta I18. A gente vai mostrar as particularidades dessa planta para vocês a partir de agora. Muito bem, a gente vai começar aqui pela cabine do motorista e do passageiro também, que é importante a gente destacar que podem compor o motorhome, a sala de estar do motorhome. Então a gente tem aqui já o banco do caroneiro virado, e a gente vai virar aqui para vocês verem, a gente já deixou pré-montado aqui para mostrar para vocês, que você vai compor a sua sala de estar aqui com muita tranquilidade. Então você consegue receber as pessoas nesse espaço e nesse modelo de sofá lateral, que você vai poder receber mais pessoas para interagir na sua casa sobre rodas. Muito bem, aqui no sofá lateral você também tem a mesa, que você vai utilizar como mesa de jantar. A montagem é super simples, ela fica logo aqui abaixo do nosso sofá. Vamos liberar aqui. Puxa a mesa aqui para fora. E é só soltar essa alavanca. E você tem uma mesa de jantar aí, para você poder utilizar da melhor forma possível. Consegue fechar aqui essas portas também, para compor muito naturalmente com esse ambiente. E aí você tem também a possibilidade de transformar esse sofá em uma cama de casal para o seu 7.5SI modelo I18, no chassi Iveco. A gente vai mostrar algumas imagens de como é que monta essa cama de casal também aqui nesse sofá. Importante destacar que além desse sofá lateral se transformar em uma cama, você também pode utilizar a cúpula como cama de casal. É só puxar essa estrutura aqui e você vai completar com uma almofada aqui. Olha só. Está aí mais uma cama de casal. Para acessar essa cama, você vai utilizar uma escada que tem ali no bagageiro externo do motorhome. Caso você precise utilizar, é super legal e tranquilo para você também ter essa cama extra do seu motorhome 7.5SI planta I18. Além dessas camas que a gente mostrou para você, tanto no sofá quanto na cúpula, a gente também tem a cama do dormitório que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Eu vou terminar de decorar a mesa por aqui porque a gente vai falar agora do fogão e do kit importado de fogão e pia que a gente tem aqui na parte interna do motorhome. Olha só. A gente tem aqui a pia, né? Você utiliza a mangueira também dessa forma para ganhar mais espaço. Quando você não estiver utilizando dessa forma, você pode usar esse espaço para colocar uma decoração, alguma coisa do tipo também. E aqui o fogão também de três bocas com também válvula de corte. É importante destacar isso. Se entrar algum vento, alguma coisa, a válvula de corte vai interromper imediatamente o fornecimento de gás para dentro do motorhome. É mais segurança para você também. Aqui a gente tem o exemplo de como é que funcionam as janelas de todo o motorhome. Eu vou trazer para vocês. Aqui a gente tem a abertura em três níveis, né? Então você consegue abrir no primeiro, no segundo, no terceiro nível e empurrando um pouco mais para cima, você faz o fechamento da janela. Além disso, você também tem as possibilidades do mosquiteiro, que está aqui, e do blackout total aqui também. Importante destacar que esses materiais são super resistentes. Então, por exemplo, no mosquiteiro, se você passar a mão assim, você consegue recompor ele com dois ou três fechamentos de novo. E no blackout total também, caso você esbarre alguma coisa, não tem problema. Ele é super resistente e você tem essa possibilidade também para a hora de, enfim, fechar o motorhome é hora de dormir, né? A gente vai falar do dormitório daqui a pouquinho. Além disso, a gente também tem um fogão Venox aqui, para você poder fazer um assado, fazer um bolo, uma pizza. É um fogão especial aqui para os motorhomes, né? Você pode utilizar da melhor forma possível. Aqui nas gavetas, a gente tem o porta-talheres, né? Para você organizar os seus talheres. E também temos um gaveteiro maior para panelas e tudo mais. Por isso, para você ter muito conforto nessa cozinha e poder usar da melhor forma possível. Além disso, a gente tem dispensas aqui que são super espaçosas, olha só. Também nesse modelo. Com diferencial que na planta I18, ela está ao lado do sofá. No caso aqui, a gente está com o slide alto aberto, então você consegue ver onde é que fica direitinho essa dispensa no modelo I18. Aqui ao lado, a gente já tem a geladeira também, de duas portas. Importante ressaltar a questão das travas aqui, olha só. Você tem essas travas que você consegue acionar para a hora de viajar, para ter muita segurança, não ter nenhum perigo que a porta abra eventualmente durante a viagem. Também aqui a gente tem o micro-ondas, né? Que você pode utilizar para um prato mais rápido. E para finalizar, eu queria só ressaltar também os armários desse modelo e dos modelos Santinasse em geral, né? A gente tem armários superiores aqui na parte da cozinha, aqui logo acima do sofá, né? Que você pode utilizar. E a gente também tem o destaque aqui do outro lado, para esses armários logo acima da pia do fogão, que tem esse um pouco mais de espaço. E esse aqui, ele acondiciona da melhor forma possível as louças. Olha só que sistema legal, para que elas não batam durante a estrada. É tudo muito seguro, para você poder utilizar com muita segurança o seu motorhome 7.5SI Inveco na planta I18. Queria mostrar para vocês agora também aqui as gavetas, né? Dessa parte do rack, logo abaixo da televisão. Também tem mais espaço para vocês guardarem aquilo que é importante para você levar na sua viagem. Tudo com muito conforto e segurança. Além de uma adega aqui embaixo, que também é muito legal da gente mostrar. Se você gosta de beber um bom vinho num jantar com os amigos, está aqui a adega para você poder levar o seu vinho também. Logo aqui acima também tem a cristaleira, para você levar suas taças, copos e tudo mais. Também com a mesma segurança que eu mostrei lá da parte de louças. Tudo isso é muito bem pensado, para que você possa ter a sua casa sobre rodas segura. Seja andando, seja acampado, não importa. A gente quer que você tenha muito conforto em todos os momentos. Também é importante destacar que você consegue separar os ambientes do seu 7.5SI na planta I18. Olha só que legal, aqui eu estou do lado de dentro, perto do dormitório, também do lavabo e do box de banho. E a gente consegue separar com essa porta a área de cozinha e a área de dormitório. Então você consegue ter também privacidade. Caso você esteja recebendo alguém aqui, alguém estiver dormindo ou utilizando o banheiro, você consegue fazer essa separação com muita tranquilidade. Vamos ver agora como é que funciona o lavabo e o box de banho. Olha que interessante, aqui na questão do box de banho você tem essa porta que ela é curvada para o lado de fora. Então você consegue utilizar da melhor forma, tem mais espaço na área interna aqui do box de banho. Eu vou até entrar para mostrar para vocês direitinho como é que funciona. Olha só. Aqui você tem o espaço suficiente para tomar banho, conseguir se movimentar, utilizar a ducha aqui também. É super tranquilo. E aqui acima você tem também a parte de clarabóia. Deixa eu mostrar aqui. Para você que você pode utilizar para uma passagem maior de ar também. Fica a seu critério como ficar mais confortável para você tomar o seu banho a bordo do 7.5SI na planta I18. E agora a gente vai mostrar aqui para vocês o lavabo desse modelo que tem a pia fixa. Você pode ver aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Nós temos a parte de assento sanitário, também a ducha higiênica. Aqui a gente tem um toalheiro elétrico. Então se você estiver em uma área que tenha muita umidade ou alguma coisa que você tenha dificuldade de secar roupa ou toalhas, você pode usar o toalheiro elétrico que ele é super útil para a viagem. Temos também aqui armários superiores nesse modelo, para você guardar escova de dente, itens de higiene e tudo mais. Temos também mais uma clarabóia aqui também para você poder utilizar. E também o exaustor, que também está presente nessa parte aqui de lavabo. E aqui a pia fixa, que é a preferência de algumas pessoas também. A gente também tem modelos com a pia escamoteável, mas a pia fixa tem essa estrutura um pouco maior. Você consegue colocar uma decoração aqui e tudo mais. Outro destaque que também é legal a gente trazer é a parte de pastilhas. Olha só que legal essa decoração aqui. Você consegue também pendurar mais uma toalha por aqui. Enfim, é um lavabo completo para você poder utilizar na estrada e com muita segurança e comodidade dentro do seu 7.5 SE na planta 18. Na pia fixa você também tem a vantagem de mais armários aqui na parte inferior. Olha só. Então você tem mais espaço ainda dentro do lavabo para poder guardar os seus pertences com muita segurança e tranquilidade. É uma escolha de muitos viajantes ter esse banheiro um pouco mais espaçoso com a pia fixa para ter mais espaço para os seus pertences também. Lembra da porta que eu falei que separava a parte também de lavabo e do dormitório para a parte de cozinha? No outro lado, que é onde eu estava antes no vídeo quando a gente começou, tem esse espelho aqui para vocês poderem utilizar. Então ele é muito útil realmente aí para quem está utilizando lavabo ou depois de tomar banho, se arrumando aí para qualquer evento, qualquer situação. Você tem esse espelho aqui que é super cômodo para poder utilizar. E agora a gente vai para o dormitório para finalizar a nossa visita pelo 7.5 SE na planta 18. Estamos aqui no dormitório do 7.5 SE, chassi Iveco. E olha só que legal. Aqui a gente tem a cama transversal que possibilita na entrada do quarto esse armário aqui que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Que tem essa possibilidade de cabideiro aqui. Então também é uma solicitação de muitos campistas, de muitos caravanistas para que tenha essa configuração em que seja possível de uma forma mais cômoda colocar também os cabides. Com isso a gente tem também outras características que são legais. Uma delas é a questão do ar-condicionado, a saída de ar-condicionado. Nesse modelo o ar-condicionado é central, então ele passa para todas as áreas da casa e a gente tem essa saída de ar-condicionado tanto aqui no dormitório quanto na parte de cozinha também para poder resfriar ou aquecer o motorhome de uma forma geral. Temos também essa TV aqui no dormitório e além disso é muito legal a gente mostrar toda essa parte de armários que tem aqui na parte superior que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho. Em que você tem mais espaço ainda para guardar roupas, guardar seus pertences. Enfim, tudo que for importante para você na hora de viajar sobre rodas. Além disso a gente tem também, como eu estava falando para vocês antes, esse armário lateral aqui com cabideiro. Além desses armários e toda essa comodidade do dormitório, também é importante destacar o projeto luminotécnico dos motorhome de Santo Inácio. Trazem uma iluminação para aquilo que você precisa. Se você precisa de uma iluminação mais direta, tem isso também. Uma iluminação mais aconchegante aqui no caso do dormitório. Você consegue trabalhar com os níveis dessa iluminação. Olha só que legal. Então fica muito prático, muito confortável para você utilizar da melhor forma possível o seu dormitório e o seu motorhome de forma geral. Temos também aqui o resfriar, que é mais um climatizador que você pode utilizar dentro do dormitório. Muito bacana também para a ventilação do dormitório. Então você pode utilizar das melhores maneiras possíveis. Temos também as janelas com todas as características que a gente já falou lá na cozinha também. Com o mosquiteiro, com o blackout total. Também a abertura em três níveis para você ter mais conforto na estrada. E também ter uma boa noite de sono depois de um dia cheio de aventuras. Para você se renovar para mais aventuras e mais emoções ainda nos próximos dias da sua viagem. Então é isso gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, nesse modelo inédito aqui no nosso canal. 7.5 SI na planta I18. Chassi Iveco para você que quer um chassi mais robusto. Com um motorhome de dimensões médias. Tamanho intermediário do nosso portfólio de produtos. O importante mesmo é que você viva a vida com o que ela tem de melhor a bordo de um motorhome Santo Inácio. Você pode escolher o modelo que mais se adequa a sua necessidade no nosso site www.si.com.br. Por lá você vai ver tanto a nossa família de compactos, quanto os motorhomes maiores também como o 8.5 SI e outros tantos. Você pode ter toda essa facilidade aí no nosso site. A gente te espera por lá e te espera também por aqui no nosso showroom em Gramado. Para realizar o seu sonho de viver a vida sobre rodas. Porque essa é a nossa missão. Fazer pessoas felizes vivendo a vida. A gente volta num próximo vídeo. Até a próxima.